Música Fala galerinha, tudo bem com vocês? Galera aqui falando de Rufy E hoje a gente vai estar jogando Happy Wheels Tá galera, bom Eu queria falar que essa é a primeira vez Que eu estou jogando, tá galera Gravando em... No meu computador novo, tá galera Bom, é... Ele é um Asus K45 Ai, droga Tá É um Asus K45A 115Q, tá galera Eu vou deixar aí o link na descrição do vídeo, tá galera Se vocês quiserem dar uma olhadinha É um computador muito bom, tá galera Ele vem com i5 É... Com i5 2,5 GHz Com turbo boost, tá galera Pra 3,1, eu estou olhando aqui embaixo Porque está escrito aqui, né Vem com 6 GB de RAM, tá galera E... bom Deixa eu ver o que tem mais 1 TB de HD Acho que estava meio baixo Mas eu aproximei o meu headset aqui 1 TB de HD, tá galera Mas... Nossa, já ganhamos Vamos jogar mais um Outro mapa Ahn... Espera carregar aqui, né Ops... Te auxílio Te auxílio Bom... Acho muito beleza jogar com esse cara aqui Porque ele toma uma toquinha com a mulher Bom, 1 TB de HD Como eu já havia dito 5 DAOs, já falei tudo Bom... e... Sobre a placa de vídeo, tá galera É... bom É uma placa de vídeo Tá da Intel Graphics HD 4000, tá galera Tava vendo alguns gameplays É... Dessa... Dessa placa de vídeo, tá galera E bom, enfim Eu vi que ela roda Battlefield 3, tá galera Roda Mas roda no mínimo Bom... É... gravando, tá galera É pra quem? Tá... Nem conseguiu jogar Black Ops 2, né galera Agora a gente vai poder gravar Black Ops 2 no máximo Porque, pelo que eu sei Black Ops é muito leve, tá galera O que pesa mais É na memória RAM e no processador Igual ao Battlefield Só que o Battlefield exige mais ainda Vamos lá de novo, né E... Bom... É... Como aqui tem bastante memória RAM e no processador Vamos falar assim É bom É bom, né galera É um processador Bom É... A gente vai poder jogar Black Ops 2 gravando Então galera Não sei se no máximo Mas no médio E no... Ah, droga, mano Uh! É de cabeça Eu... Cicotário Bora É... A gente vai poder jogar sim Black Ops 2 Eu tô baixando, tá galera Já O Black Ops 2 Então Pode ser que Esses dias role um gameplay de Black Ops 2, tá galera Eu não tenho muita certeza, tá Porque eu vou Baixar o... Vou comprar o Battlefield 3, tá galera Então pode ser que eu fique mais ansioso pra jogar Battlefield E não grave Black Ops 2, mas... Ah... Ah... Não, 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 não Ah tá, foi Mas... Sei lá, né Vamos ver Ah, esse vídeo vem tá na garganta desse cara Véi, tá bom Eu descobri que tem um atalho, tá galera Se a gente pular por ali A gente consegue ir mod boas Entendeu? Mas enfim Mas enfim, vamos lá Ah, vamos voltar a falar do computador, né galera Bom, é... Ele vem com Windows 7, tá galera É... Basic com 64 bits, tá galera Que isso que eu achei que faz a diferença nos computadores, tá galera Você ter um sistema operacional 64 bits Vai ajudar muito na performance, tá galera Porque... Pô, sei lá, né Enfim É... Os programas 64 bits Eu não entendo muito disso daí de bits, tá galera Mas... Pelo que eu sei É... 64 bits é melhor, tá galera Ixi E eu acho que isso varia, tipo Se eu sei Todo computador vem de padrão Acho que... 32 bits, né galera Não, vem de padrão 64 bits Ou 32 Não tenho certeza É... O computador com placa de vídeo Básica 64 bits, tá galera Ele vai vir com o sistema operacional 32 bits, tá Que eu acho que ele vai fazer uma repartição 32 pra sistema operacional Mas... Ah, não Tem que tentar fazer a tática sem quebrar o pescoço Boa, moleque Consegui Não Vamos lá Tática sem quebrar o pescoço Ah... Bom, mas enfim galera Ah... Não entendo muito daí de bits, mas... Vamos lá O que interessa é que é a placa de vídeo mesmo, né galera Como eu tava falando Vai rodar Black Ops 3 Vai rodar Black Ops 3 Não no máximo, tá galera Isso não garanto pra ninguém Até que vai rodar no máximo Mas... Vai dar pra jogar, tá galera Minecraft tá rodando super liso, tá galera É... Tirando a parte que eu... Quando eu jogo com bastante mods Tipo, cento e poucos mods, né Que eu acho esse modpack louco Mas... Opa! Esse meu headset aqui tá muito doido É galera Então eu vou ficando por aqui, tá Pra não ficar um gameplay muito... Grande assim Eu só queria dar as novidades aí Pra galera Do meu computador Então eu vou poder postar mais vídeos agora, tá galera Que eu vou poder ter mais... Como renderizar vídeo mais rápido e tal Tudo, tudo, tudo Então galera Então é isso Espero que vocês tenham gostado desse gameplay aí Um pouquinho só, né Eu ia trazer o segundo tutorial de Hearthstone, tá galera Só que... Eu tô resolvendo ainda o problema com o computador, tá galera Eu tô abaixando os programas e tal Então é isso Até a próxima Falou-se E fui